Bem-vindos ao canal Leila Cordeiro, espero que vocês estejam gostando dos desenhos. Já estamos indo para o nosso décimo nono, A Menina e a Rosa, que vocês já viram nos outros vídeos aí. E hoje a gente vai continuar pintando, vai continuar fazendo os detalhes aqui. E eu gostaria de saber se vocês querem um follow-up de vocês, escrever, olha, dando sugestões, não tá legal, você pode melhorar, você pode fazer edições melhores, você pode gerar mais interesse nos seus vídeos pra gente, porque eu tô aprendendo, gente, sinceramente eu posso dizer pra vocês que eu tô aprendendo. Inclusive tem gente querendo conversar sobre fazer negócios e parcerias e tal, por aqui pelo YouTube, eu acho que não é legal você deixar uma mensagem dessa aberta nos comentários. Então eu vou deixar aqui o meu e-mail, lcordeiro1956.gmail.com pra que vocês então possam entrar em contato comigo e a gente conversar, caso haja interesse em a gente fazer alguma parceria, algum negócio, enfim, o que vocês estiverem querendo propor, tá bem? Então hoje vamos continuar fazendo o nosso, pintando o nosso desenho, A Menina e a Rosa, e eu espero contar com a participação de vocês. Vamos lá! Música Música E o desenho, mesmo na cor marrom, a gente pode inventar e fazê-la mais suave, né? Música 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 Música